Olá, eu me chamo Fabrício Bittencourt e nesse vídeo eu te convido para me acompanhar na solução de 20 questões objetivas de concursos públicos sobre habeas corpus. E nós dividimos essas 20 questões em 3 níveis. Nós vamos resolver 6 questões do nível básico, 8 questões de nível intermediário e por fim nós vamos resolver outras 6 questões de nível avançado. Vamos lá? Comecemos então com as questões de nível fácil. Será concedido habeas corpus aquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Essa questão é verdadeira. E por que essa questão, além de verdadeira, foi colocada no nível fácil? Porque essa é a literalidade do artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Nós abordamos esse tópico no vídeo 1 da nossa playlist envolvendo habeas corpus, a regra e a exceção. A segunda questão é a seguinte. Admite-se a impetração de habeas corpus contra um hospital particular que prive um paciente do seu direito de liberdade de locomoção. Então o que está em jogo aqui? Saber se o habeas corpus também é opunível contra particulares. Essa abordagem nós fizemos no primeiro vídeo da playlist e, de fato, sempre que houver o cerceamento de liberdade de alguém em sua liberdade de locomoção, é assim possível a impetração de habeas corpus, ainda que contra particulares. Justamente por isso, essa resposta é verdadeira. O habeas corpus é remédio cabível para o controle jurisdicional de atos da administração. Contudo, salvo os pressupostos de legalidade, o referido remédio não será cabível em relação a punições disciplinares militares. Então, basicamente, essa questão tem duas afirmações. Uma delas, a primeira está corretíssima. Sem dúvida, o habeas corpus serve para controle de atos da administração também. E a segunda assertiva também está supercorreta. É justamente aquele fato que nós abordamos no primeiro vídeo, aquela circunstância que nós abordamos no primeiro vídeo da nossa playlist, quando nós falamos sobre o não cabimento de habeas corpus contra punições disciplinares militares. Em essência, o que você precisa recordar? Que é cabível o habeas corpus para discutir a legalidade do procedimento. E é justamente o que está aqui nessa questão. Mas o habeas corpus nunca será cabível contra o mérito das punições disciplinares militares. Por essa razão, por essas razões, essa assertiva é verdadeira. A nossa quarta questão, ela parte, também é de verdadeira ou falso, mas ela parte de uma afirmação, de uma assertiva, de uma frase. Durante a realização da Copa das Confederações, o Brasil conviveu com ondas de manifestações ligadas aos reajustes no transporte público. E que, aos poucos, cadernizou insatisfações das mais diversas da qualidade do ensino à corrupção. Então, essa aqui é a introdução à questão que foi formulada. E a questão é, basicamente, essa aqui. Caso o Estado impeça, de forma ilegítima, o direito de reunião, qualquer cidadão poderá utilizar o remédio constitucional denominado habeas corpus, tendo em vista restrições no seu direito de locomoção. A afirmação feita nessa questão, ela é falsa. Especialmente porque, e vamos fazer uma anotação específica aqui, especial aqui, porque nós estamos a tratar do direito de reunião, em essência, não necessariamente do direito de locomoção. A quinta questão é a seguinte. Basta você sempre recordar que o habeas corpus tem a ver, tem uma relação direta com liberdade e direito de locomoção, não com essa afirmação que está aqui, que envolve, por exemplo, direito em margem, direito à honra, questões e direitos que não têm uma relação direta e específica com o habeas corpus. Esse é o motivo pelo qual a assertiva que nós estamos analisando nessa quinta questão é falsa. E para a gente finalizar a série das seis questões de nível fácil, de nível introdutório, nós trouxemos uma de múltipla escolha, que é a seguinte. O habeas corpus é uma garantia constitucional de tutela. Primeiro, do direito de pedir informações relativas à própria pessoa. Essa alternativa é falsa pelo simples fato de que o pedido de informações relativas à pessoa é uma hipótese de cabimento do habeas data. A segunda assertiva é a seguinte. O habeas corpus é uma garantia constitucional de tutela de invocar direito ainda não regulamentado em lei. Essa também é falsa porque, basicamente, direito não regulamentado em lei mais previsto na Constituição é a hipótese de cabimento do mandado de injunção. A terceira, habeas corpus é uma garantia constitucional de tutela do direito líquido e certo. Esta também está equivocada, ela é incorreta, porque quem o instrumento, a garantia constitucional que tutela o direito líquido e certo é o mandado de segurança. Então, ela está falsa. A quarta, habeas corpus é uma garantia constitucional de tutela, evidentemente, e supercorreta, de tutela do direito à liberdade de locomoção. Vamos fazer uma prova real e vamos ver o que diz a quinta assertiva. Habeas corpus é uma garantia constitucional de tutela do direito de pedir retificação de dados quando não se prefira fazê-lo em processo judicial. Essa está equivocada, porque, assim como outra assertiva nessa questão, esta é uma hipótese de cabimento do habeas data e não do habeas corpus. Passamos, então, agora para as oito questões de nível intermediário. A legitimidade para a impetração de habeas corpus é universal, abrangendo a pessoa jurídica e também aqueles que não possuem capacidade civil plena. Essa assertiva está absolutamente correta, porque ela envolve um artigo específico do Código do Processo Penal, que é o artigo 654, que trata justamente da legitimidade universal para a impetração do habeas corpus. A segunda questão de nível intermediário é a seguinte. Qualquer pessoa do povo, nacional ou estrangeira, independentemente de capacidade civil política, idade, sexo, profissão ou estado mental, pode fazer uso do habeas corpus em benefício próprio ou alheio, não sendo permitida, porém, a impetração apócrifa sem a identificação do autor. Essa questão está certíssima, corretíssima. Todas as informações foram por nós abordadas num vídeo específico da nossa playlist envolvendo as partes no habeas corpus. Se você quiser mais detalhes, eu te aconselho a assistir esse vídeo da nossa playlist. A próxima questão, também de verdadeiro ou falso, diz o seguinte. Sendo um instrumento adequado aos casos de violência ou coação, liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o habeas corpus não é cabível quando já extinta a pena privativa de liberdade. Essa questão está correta. Nós abordamos esse tópico num vídeo específico da playlist envolvendo análise de seis súmulas selecionadas do STF sobre habeas corpus. E o tema, a maneira como a questão está colocada aqui, é exatamente a replicação de uma súmula específica do STF sobre o tema. E a súmula é do seguinte. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Por quê? Porque não mais exige o risco à liberdade de locomoção. Depois nós temos. A vedação ou cabimento de habeas corpus em razão de prisão por transgressão militar diz respeito aos aspectos de mérito da decisão, mas não aos aspectos de forma. Essa questão está correta. Contra o mérito das punições disciplinares militares, não cabe habeas corpus. Mas contra defeitos de forma do procedimento que levou à condenação, sem dúvida alguma é possível a impetração de habeas corpus. Segundo o entendimento do STF, os aspectos relativos à legalidade da imposição de punição construtiva da liberdade em procedimento administrativo castrense, podem ser discutidos por meio de habeas corpus. Essa questão está certíssima. Um estrangeiro residente no Brasil, após ir ao jogo da final da Copa do Mundo de 2014, foi preso pela polícia durante uma briga na saída do estádio. Nessa situação, independentemente da intervenção de qualquer autoridade consular de seu país, o estrangeiro poderá impetrar diretamente um pedido de habeas corpus. Essa questão está corretíssima, porque estrangeiro pode impetrar habeas corpus, pode se valer de qualquer instrumento de garantia fundamental. Isso nós analisamos num vídeo envolvendo as partes do habeas corpus na nossa playlist, em que nós abordamos especialmente esse tópico de estrangeiros poderem impetrar em próprio nome, ou em nome de terceiros, habeas corpus. Se um estrangeiro residente no Brasil comparecer a um evento esportivo, e nesse evento for preso pela polícia por se envolver em uma briga entre torcidas adversárias, ele não terá legitimidade para impetrar habeas corpus, razão porque deverá acionar a autoridade consular de seu país para fazê-lo. Essa questão está equivocada, porque ninguém, nenhum estrangeiro, precisa acionar ou pedir para as autoridades consulares de seu país impetrarem habeas corpus. ele pode fazer por si mesmo, ou terceiros podem fazer em favor dessa pessoa. Mais uma questão. Junildo teve a prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia, embora tenha comprovado que estava desempregado havia seis meses e não possuía outra fonte de renda. Nessa situação, Junildo terá direito à concessão de habeas corpus, pois a ordem judicial de pensão de prisão foi manifestamente ilegal. Essa questão foi colocada pela banca examinadora como correta, mas tome nota de que a concessão em si não é garantida nunca no Poder Judiciário. O que se garante é, presente um cerceamento à liberdade de locomoção, é, sim, possível o cabimento e o conhecimento do habeas corpus. Vamos passar agora para as questões de nível difícil. Consoante orientação jurisprudencial majoritária, o habeas corpus é remédio constitucional que tem por objetivo a proteção do direito de locomoção e, por isso, não se presta em nenhuma hipótese para afastar decisão judicial que decreta quebra de sigilo bancário. O grande problema dessa questão está, a grande sacada nessa questão está aqui, na expressão em nenhuma hipótese. Nós temos que tomar muito cuidado quando aparece isso e nós temos que ter muita certeza sobre o assunto para nós assegurarmos que em nenhuma hipótese é possível o habeas corpus nessa circunstância. E o curioso de tudo é que o habeas corpus é possível para discutir prova e obtação de prova no processo penal. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu te indico um vídeo na nossa playlist chamado habeas corpus do básico ao avançado. E ali no nível intermediário você vai verificar como que você consegue trabalhar a teoria das unidades envolvendo quebra de sigilo bancário para a impetração de habeas corpus. Então é justamente por isso que em algumas hipóteses é cabível o habeas corpus para discussão de obtenções de prova no processo penal. É por essa razão que a questão que nós estamos analisando é incorreta. A próxima questão diz o seguinte. Para o Supremo Tribunal Federal, habeas corpus não é medida idônea para impunhar a decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal em procedimento criminal, visto que não decorre constrangimento à liberdade da pessoa investigada. Essa questão é errada e se você prestar bem atenção no detalhe, ela trata do mesmo assunto da questão anterior. Então tudo que nós falamos a respeito do assunto na questão anterior vale para essa também e esses são os motivos pelos quais a resposta é falsa. A próxima questão é de múltipla escolha. Diz assim. A respeito do habeas corpus é correto afirmar que os estrangeiros também gozam de legitimidade para a propositura da ação de habeas corpus na sua língua materna. O gap, a observação que eu faço é que é impossível, é proibido no direito brasileiro que se peticione no processo, independentemente de qual seja, em idiomas que não sejam português. Por essa razão, a alternativa está errada. A segunda. Na hipótese de abuso de poder, tanto as autoridades públicas quanto as particulares podem ser autoridades coatoras, o que não ocorre no caso de ilegalidade. Essa questão é incorreta por quê? Porque a ilegalidade pode ser praticada tanto por autoridades públicas quanto por particulares, que não é o caso do abuso de poder. Só abusa de poder público quem tem poder público. E o que fez a questão foi inverter as duas possibilidades. A próxima alternativa. Não cabe eliminar em habeas corpus, seja preventivo ou repressivo, ainda que, no caso concreto, estejam presentes os pressupostos de toda medida dessa natureza. Essa questão, obviamente, é incorreta, porque ela está dizendo que não cabe eliminar. A próxima alternativa. Os membros do Ministério Público não podem ajuizar a ação em favor de terceiros perante as instâncias judiciais superiores. Essa questão também está errada. Isso está previsto no artigo que nós já citamos hoje, que é o artigo 654 do Código do Processo Penal. Então, sobrou a última. Na condição de particular, poderá um membro do Poder Judiciário interpor a ação desde que não se refira a uma situação já sujeita à sua apreciação. E a chave para nós entendermos essa resposta está aqui. Na condição de particular. Qualquer pessoa na condição de particular pode impetrar habeas corpus em próprio favor ou em favor de terceiros. Essa é a razão pela qual a alternativa está correta. O habeas corpus é cabível para discutir excessivo valor exigido a atitude de alimentos em decisão que tenha decretado a prisão civil do devedor. Essa questão está incorreta porque no habeas corpus nós só discutimos liberdade de locomoção e não valores de pensão alimentícia. Em favor de pessoa jurídica, pois tem como objetivo fazer cessar todo e qualquer constrangimento ilegal. A alternativa está equivocada. O habeas corpus é cabível contra aplicação de pena de multa em sentença penal condenatória, pois a pena pecuniária pode ser convertida em prisão. Essa alternativa está errada porque, e nós explicamos no vídeo da nossa playlist sobre habeas corpus e súmulas do STF, não é cabível porque não é possível a conversão de multa em prisão ou privativa de liberdade. Para afastar pena acessória de perda do cargo público, imposta em sentença penal condenatória. Essa questão também envolve súmula do STF, está no vídeo da nossa playlist das seis súmulas, e a resposta também é negativa porque perda de cargo público não envolve risco à liberdade de locomoção. O habeas corpus é cabível em casos de flagrante ilegalidade da prisão civil por dívida de alimentos. E aqui sim, com toda razão, o habeas corpus é cabível. Por quê? Porque embora seja uma dívida alimentar, uma dívida de alimentos, dívidas de alimentos geram a possibilidade da prisão civil do devedor. E se existe a possibilidade de prisão, existe risco à liberdade de locomoção, espaço hábil à impetração do habeas corpus. Mais uma de múltipla escolha. Sobre o habeas corpus, pode-se afirmar, poderá ser impetrado somente por advogado, bem como pelo Ministério Público. Essa questão está equivocada pela palavra somente. Não é somente o advogado ou o Ministério Público. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. A segunda, então, já com essa, nós eliminamos ali embaixo uma alternativa, duas alternativas e três alternativas que contam ela como correta. Poderá ser impetrado com caráter preventivo. Essa questão está correta. Será decidido pelo juiz após as diligências em 24 horas e nos tribunais na primeira oportunidade em que o órgão competente reunir-se. Essa alternativa está correta. Isso está previsto ali nos artigos 654 a 659 do CPP. Juntando dois positivos, a gente tem justamente essas duas afirmações que estão na assertiva que nós estamos analisando. Por isso que ela está correta. São previsões do CPP. Poderá ser impetrado mesmo com destinta pena privativa de liberdade. De novo, aparece aquela súmula do STF que diz com todas as letras que não cabe a Bias Corpus quando já extinta a pena de liberdade. Então, essa alternativa está errada. Nós eliminamos, então, mais uma possibilidade. Surge como resposta verdadeira, somente corretas, as proposições 2 e 3. Chegamos, então, à última das nossas questões, também de nível difícil e múltipla escolha, que é a seguinte. Assinale a alternativa incorreta. Então, primeiro de tudo, primeiro, a observação importantíssima como técnica de concurseiro. Sempre observe que... O que está pedindo na questão. É cabível a Bias Corpus, tão somente para garantia da liberdade de locomoção ou ameaça à liberdade de locomoção, inadmitindo-o, porém, quando a matéria versar sobre a extinção da punibilidade ou nulidade manifesta no processo. Essa questão é incorreta e por isso que nós estamos marcando ela já de cara, porque ela acaba restringindo o habeas corpus apenas ao nível básico, eliminando qualquer possibilidade de impetração de habeas corpus nos níveis intermediário e avançado. Se você quiser saber um pouco mais dessa questão de cabimento do habeas corpus em três níveis, básico, intermediário e avançado, eu te indico também um vídeo da nossa playlist em que nós analisamos isso em detalhes. A segunda alternativa, a concessão do habeas corpus não obstará nem por a tema ou processo desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Essa alternativa está certa, por isso que nós vamos eliminar ela aqui, ela está correta e ela está basicamente de acordo com a previsão dos artigos 654 a 659 do Código de Processo Penal. Isso é literal no CPP, por isso que ela está correta e por isso que nós eliminamos ela nesse momento. A terceira alternativa, admite-se habeas corpus preventivo quando há iminência de restrição à liberdade de locomoção. Por óbvio, essa questão está corretíssima, motivo pelo qual nós vamos eliminá-la das possibilidades, já que nós temos que escolher a incorreta. E por último, o Ministério Público tem legitimidade para impetrá-la. Isso também está previsto no CPP, especificamente no artigo 654. É uma alternativa correta, nós marcamos o chizinho vermelho para eliminá-la, já que na questão, esta de nível difícil, nós estamos escolhendo a alternativa incorreta. E incorreta ficou justamente a letra A. E assim nós terminamos esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido proveitoso e especialmente instrutivo para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até a próxima.